Vá no boi da vez, Verdinho, meu legal, trouzou Aí Verdinho, vai na boi, já desce, legal, trouzou Vai Carlinho, vai cavador, vai milando, ele volta perto da Jack Deixa eu correr agora Aí Carlinho, que vai descendo, Verdinho, meu legal, trouzou Verdinho, vai partilhar, boi, vai dois, nove, cinco Verdinho, trabalha o cavaleiro, montando perto da Jack Ele faz a volta, ele vai na canta do boi Faz a volta, acredita, Verdinho E aí, Verdinho Graças a Deus, tá tudo em ordem Apenas um susto aí, tudo em ordem Com o competidor, também com o animal, tudo em ordem Tudo em ordem Ele foi zero